Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, quem nos acompanha pela TV Alesp. O debate aqui é o debate do projeto de lei 727 que propõe a extinção da DERSA. E vale aqui a pena a leitura dos artigos apresentados pelo Governo do Estado para a extinção da DERSA. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA. Desenvolvimento rodoviário SA nos termos da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Artigo 2º. As atividades de interesse público exercidas pela DERSA não serão paralisadas, devendo em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, ser providenciadas por outros órgãos ou entidades da administração com atribuição legal para promovê-las. Artigo 3º. A adoção das providências previstas nos artigos 1º e 2º dessa lei dependerá de ato do Poder Executivo. Artigo 4º. Após a extinção da DERSA, o Poder Executivo deverá prestar informações à Alespe a respeito da alienação de seus bens, bem como sobre a alocação de respectivas receitas no orçamento do Estado, caso assim seja requisitado nos termos previstos no inciso 16, artigo 20 da Constituição Estadual. Artigo 5º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação, assina João Dória. Esse é o projeto de lei que o governador João Dória mandou para essa casa para extinguir uma das principais empresas que foi responsável por grandes obras viárias no Estado de São Paulo. Mas mais do que isso, foi a empresa que ficou conhecida mundialmente como o Centro de Corrupção do PSDB. O Centro de Corrupção do PSDB, que desviou, segundo os dados, pelo menos 625 milhões. Me dá uma parte, deputado. Por enquanto, não. Muito obrigado, deputado, pelo respeito dos deputados aqui. O senhor vai ter uma parte, eu sou do debate. Segundo, o que diz a Procuradora da República, Anamara Osório Silva? Sem sombra de dúvidas, há mais de 10 anos, existe uma organização criminosa dentro da Dersa. Deputado Carlão Pignatari, eu vou ceder uma parte ao senhor, para que o senhor possa me ouvir. Diz a Procuradora da República, há uma organização criminosa dentro da Dersa que desvia dinheiro público. E isso, já desde a gestão anterior, e que estava à frente como diretor de engenharia, o senhor Paulo Vieira de Souza. E depois continuou com Pedro da Silva, que era substituto, então, naquela época. É difícil, é impossível, querer esconder o sol com uma peneira. Por que é impossível? Porque a Dersa virou um antro de corrupção do PSDB. Aliás, quando nós iniciamos essa legislatura, tanto o PT como o PSL propuseram a instalação de uma CPI da Dersa. Nós fomos, logo no início da legislatura, numa corrida, em que estava presente o deputado Gil Diniz, deputada Janaína, esse deputado, e depois o deputado Carlão Pignatari, para poder escrever 11 CPIs ou 10 CPIs na frente da CPI da Dersa. Essa é a manobra que faz o governo. Qual é o medo, deputado Carlão Pignatari? Qual é o receio que o senhor tem? Qual é o receio que o senhor tem de propor que a sexta CPI, como disse o deputado Barba, possa funcionar concomitantemente as outras cinco? Qual é o receio, deputado Carlão Pignatari, líder do governo, de querer esconder as mazelas que foram feitas ao longo desses anos? Eu queria dizer uma coisa, deputado Gil. Eu sei que o PSL é a favor da extinção da Dersa, por uma lógica ideológica. Eu sei disso. Agora, nós não podemos permitir a extinção da Dersa sem aprovarmos a CPI da Dersa. Sabe por quê? Porque seria um segundo passa-muleque nessa Assembleia Legislativa. O primeiro foi a chicana, a manobra de inscrever 10 CPIs antes da 11ª. Nós não podemos perder essa oportunidade. Aliás, é bom o governo ficar atento, porque já há um movimento que pode inviabilizar esse debate se não houver a CPI. E é um movimento que pode crescer. Porque há um sentimento na sociedade brasileira, em especial aqui em São Paulo, no Estado, de que é preciso apurar o que não foi apurado. É preciso dizer para onde foram os mais de 625 milhões desviados das obras da Dersa. E agora, eu não tenho nenhum problema de debater com o deputado Carlão se a corrupção começou no governo federal, ou no governo de Minas, do PSDB, ou no governo de São Paulo, em qualquer governo, o problema não é esse, deputado. Não fuja do debate. O problema é o seguinte, nós temos coragem ou não de aprovar a 6ª CPI. Aliás, eu queria dizer ao senhor... Me dá uma parte, então. Eu não concedi a parte. Eu não concedi ainda. Aliás, o meu líder tem uma orientação sobre isso. O senhor pode falar com ele. Eu não dei a parte aí do senhor. Eu queria dizer o seguinte, no debate sobre a extinção da Dersa, o senhor disse que o governo não tinha absolutamente nenhum problema em aprovar a 6ª CPI. Deputado Carlão, faço aqui um desafio ao senhor. Se não tem, aprove hoje. Se não tem, peça para que o governo libere a CPI. Se não tem, honre o que o senhor disse. Porque é isso que vai fazer com que eu acredite que não há problema em investigar os desvios dos recursos da Dersa para as campanhas do PSDB. Porque é isso que o Paulo Preto já disse. A conta do Paulo Preto era um ônibus que cabia a muita gente. Aliás, o Paulo Preto deve estar ansioso para falar. Quem sabe a gente não podia até ouvi-lo aqui numa audiência da CPI. E eu queria, então, deixar o desafio aqui. Que o senhor aceite a instalação da 6ª. Porque daí nós vamos continuar o debate da extinção, não tem problema. O PT vai votar contra a extinção. A deputada Márcia Lia trouxe aqui alguns dos elementos que nos obrigam a votar contra esse projeto. Principalmente quando a gente olha os ativos da empresa. A Dersa tem muitos ativos. Tem ativos com créditos com órgãos do governo. Tem ativos com embarcações, com terrenos, com edifícios. A Dersa tem um crédito com o governo daquilo que foi passado para a iniciativa privada sem a reposição à Dersa. Está na hora, deputada Alessi Brandão, dessa Assembleia, ter a força e a coragem para poder aprovar a CPI e colocar nos devidos lugares as várias denúncias. E o PT, e eu tenho certeza que o PSL, o Novo, o PDT, o PCdoB, o PSOL e outros deputados, independente de partidos, estarão juntos nessa luta pela CPI da Dersa. E nós estamos num momento oportuno, porque o governador manda um projeto com cinco artigos, esconde os ativos e quer simplesmente extinguir. Eu disse aqui numa parte ao deputado Douglas, ninguém esconde um corpo, ninguém desaparece com esqueleto. Agora, nós não podemos perder a oportunidade de extinguir, se eles quiserem, a Dersa, com voto contrário daqueles que acreditam numa empresa responsável por grandes obras viárias. Agora, que aprovem a CPI, para que a gente possa olhar exatamente o problema e os problemas que essa empresa, não a empresa, não seus funcionários, mas os operadores do PSDB ao longo desses anos. E eu queria dizer que eu tive a oportunidade, deputado Barba, de visitar duas grandes obras de responsabilidade da Dersa, duas. O Rodoanel Norte, que ainda precisa de um bilhão para a sua conclusão, um bilhão. Obras paradas, em que o Estado tem que gastar com segurança, em que há ainda ocupação do entorno, porque ali é uma região carente, principalmente na Zona Norte, e ainda é necessário investir um bilhão. E o governo ainda não sabe como é que vai fazer isso. Se vai propor uma nova concessão, se vai passar para quem ganhou a concessão terminar a obra. Aliás, deputado Alessi Brandão, uma parte dessa grandiosa obra poderia ter sido liberada para uso, principalmente a região de Guarulhos, que aqui tem vários deputados, na ligação entre Guarulhos e a pista que liga a Minas, a Fernão Dias, em que a obra está completa. Mas está lá, parada, completa, só precisa pintar. Depois eu fui fazer uma visita nas obras da Dersa do Contorno, de Caraguá a São Sebastião. Aqui o pessoal da Baixada fala das balsas, eu queria falar dessa obra. A Queiroz Galvão demitiu hoje 217 trabalhadores, porque eles estão concluindo no calendário deles a parte da serra. Sabe o que vai acontecer? A Queiroz termina a parte da serra e a parte dos contornos estão inacabadas. Túneis por fazer, obra que teve mudança de roteiro, que mudou ponte para viaduto, aliás, viaduto para túneis. Então, ali é preciso terminar aquela obra. Aliás, também ali há um trecho que já poderia ter sido liberado de Caraguá até o shopping Serra Mar, se eu não me engano. Um trecho longo em que você poderia já estar utilizando para aqueles que moram, para aqueles que descem ao litoral. Mas, infelizmente, o governo Dória está utilizando uma estratégia, na minha opinião, que é de deixar pendurado o governador Alckmin, de deixar pendurado o governador Serra, de deixar pendurado os grandes nomes do PSDB, para a qualquer momento dar uma estocada, uma estilingada. O deputado Campos Machado tem sido aqui o deputado mais coerente com o PSDB, porque tem defendido o governador Alckmin em todas as situações. Aliás, hoje, defendeu aqui quando o PSL, aliás, quando o novo PSDB aceita o ex-deputado do PSL, o Frota, que xingou o governador Alckmin, que fez uma fala desrespeitosa, que teve vídeo, mas que o novo PSDB aceita, porque ali, deputado Campos, tem o vale-tudo da eleição presidencial. O Dória foi prefeito dessa cidade e já queria ser candidato a presidente da República. O Alckmin não o deixou. Agora, ele tem uma avenida, ele tem o diretório estadual, o diretório nacional, o diretório municipal, os deputados, os vereadores. E aquilo que, para ele, era fundamental, ele está conseguindo. Então, ele traz o Frota, o Alexandre Frota, que sai do PSL expulso. Interessante, não é? Porque a legislação permite que o deputado mantenha o seu mandato se ele for expulso. Um dia o PSL podia contar porque ele resolveu expulsar o Alexandre Frota e não o colocá-lo na geladeira, porque esse seria o maior castigo para o deputado Alexandre Frota, porque ele deixou o Alexandre Frota com o mandato para fazer o que ele quisesse. Ele podia ir para onde ele quisesse. Eu vou permitir uma parte, apesar que o deputado Carlão tinha pedido, mas como eu falei do Frota, o senhor tem 30 segundos. Bom, rapidamente, para te explicar, Ferilo, o PSOL é uma cisão do PT que surgiu por quê? Porque votou, contrariamente, a decisão do partido. O Frota, covardemente, covardemente, e porque não teve o que queria, ele se absteve na principal votação que houve nesse governo, que foi a reforma da Previdência. Ele votou no primeiro turno favorável, chegou no segundo turno, se acovardou. O que ele queria que vocês não puderam dar? Se absteve. Deputado Gil, o senhor disse que ele queria algo que não foi dado. O que ele queria que não foi dado? Olha, talvez ele encontre no PSDB, mas no PSL ele não encontrou. Por isso, foi expulso. O senhor está insinuando que o Frota foi para o PSDB, porque pode ir lá, conseguiu o que não conseguiu com o PSL. O senhor que está dizendo? Não, eu estou perguntando. É uma pergunta, o senhor sabe responder ou não? Até porque foi o senhor que pautou a expulsão dele. Talvez o senhor pudesse respondê-la. Infelizmente, o senhor também não pode. Então, deputado Campos Machado, queria aqui ressaltar, a coerência do senhor continua a mesma. É fundamental que o parlamentar mantenha a coerência. E nós vamos manter a nossa coerência pedindo a CPI da Dersa para que a gente possa mostrar à sociedade paulista, paulistana, o que foram os 24 anos do PSDB, em especial na Dersa, com Paulo Preto, Paulo Silva, com todos os desvios que ocorreram. Nós não podemos nos acovardar. Aqueles que não querem, que digam aqui publicamente que não querem. Agora, não mintam, não enganem, não fujam do debate, que é fundamental no parlamento. Muito obrigado, senhor presidente.